e o segundo cenário que seria um cenário mais otimista com o Ibovespa entre 155 a 158 mil pontos o que que depende para esse cenário mais otimista se liga só que foi só o comecinho da pancadaria tá só a gente fala sobre o Ibovespa no final do ano só que eu tô lançando agora um desafio bilionário exatamente isso vamos ver quem acerta quantos mil pontos você acha que vai acertar o Ibovespa no final do ano pode colocar aqui ó no comentário lá para 31 de dezembro a gente vai ver quem acertou quantos mil pontos a arte eu falo outra coisa aqui ó de leve de leve cashback de 20 por cento tem um banco dando cashback de 20 por cento talvez porque que o banco tá dando cashback de 20 por cento você investe r$ 100 e dois dias depois cai r$ 20 na sua conta ali porque ele sabe por que ele tá fazendo isso muito simples ele tá comprando a sua experiência exatamente isso ele quer que você conheça a plataforma dele para isso ele vai como que faz para acessar www.1bilhão.com.br barra cashback tá dura 48 horas um bilhão.br barra cashback bora para entrevista fui bom bilionários estamos aqui com um Rafael Figueiredo para os íntimos Rafi aqui nossa analista de leve a casa de uma área de research aí mais conceituada do país Rafi obrigado não sei se você tá feliz ou conformado de estar aqui mas agora vamos gravar né agora já tá aqui mesmo né vamos que vamos não poxa para falar de mercado eu tô sempre feliz cara esse é meu dia a dia então tá ótimo prazer tá com você aqui com todos os bilionários e vamos que vamos para poder ajudar bastante né vamos embora a última a gente vai separar aqui por alguns blocos né se a gente vai fazer gravar alguns vídeos aqui com você esse primeiro a gente vai falar de Ibovespa só que depois eu quero a sua previsão do Ibovespa para o final antes quero entender um pouco na sua visão o que que tá acontecendo com o Ibovespa ali errou raspou nos 130 mil pontos agora tá andando ali mais ou menos de lado o que que você tá enxergando o que que tá acontecendo aí entra tudo tributação dos dividendos reforma tributária fim do auxílio emergente emergencial eleições 2022 com o Lula nas pesquisas na frente enfim aí você pode tocar o pau bom Fabrício eu acho que a primeira coisa importante também para ser colocada que a gente tá virando um mês e estamos terminando o trimestre também de modo que tem muito remanejamento de posição e ajuste de carteira de fundos que deve acontecer aí para os próximos dias o que também é muito comum é para essa fase é bem sazonal isso né E aí junta absolutamente todos esses tópicos estão aí em evidência nesse exato momento com o Ibovespa ele vem num quadro de tendência de alta bem bacana desde o início do ano acho que a gente tem dois grandes protagonistas desenvolvimentos do mercado do Ibovespa o primeiro vende setor de materiais básicos são aquelas empresas ligadas a commodities também né de ferro aço ferro alumínio cobre é todas elas tiveram um destaque muito grande por conta da própria evolução no mercado internacional né da um crescimento da China e o ritmo de atividade é chinês que vem mostrando é bastante folho e sobretudo de um novo play né a geralmente de fala de China e Estados Unidos né para puxar crescimento da economia global mas nesse último trimestre a grande surpresa veio da Europa a vacinação em massa permitiu que os índices de confiança voltassem um pouco mais forte e a manufatura indústria transformação por lá ganhou um fôlego danado e aí tudo isso pode fazer com que essas empresas ligadas na economia internacional ganhasse um fôlego adicional então esse é o primeiro mercado de estar o segundo deles tem muito a ver com o segmento das empresas locais da nossa economia a gente vem é primeiro de tudo né gente por mais que a gente fique aí um pouco pessimista ou otimista é do que vem por aí pela frente é importante frisar que a pandemia né ela foi um verdadeiro meteoro que o mercado caiu sobre o mundo parou os economizam fechou os mercados e que portanto a gente vem de uma recuperação que a gente chama de recuperação de base fraca né uma recuperação lenta é deste cenário ruim e que as perspectivas econômicas mesmo que você queira discutir que elas elas são ou não são é sustentável no longo prazo elas estão acontecendo e aí portanto o segundo segmento que puxou o Ibovesque por as empresas ligadas à economia local principalmente consumo e varejo baseada pelos pelos auxílios emergenciais é pela pela pelos incentivos aos mercados e também por uma fase ainda que pequena de redução de taxa de juros também é que aconteceu nem nesse digamos seis primeiros meses que aí aproveite já tô aqui fazendo um balanço um balanço né já evidentemente dos seis primeiros meses então é dito isso trouxe o mercado para 131 mil pontos é a grande pergunta que fica essa a gente tem condição de continuar com essa boa evolução e a minha resposta é sim é a gente tinha dois cenários aqui é para Ibovespa na mais leve né a gente tinha dois cenários um é no cenário base para Ibovespa no final do ano 38 mil pontos e o segundo cenário que seria um cenário mais otimista com Ibovespa entre 155 a 158 mil pontos o que que depende para esse cenário mas eu tive exatamente eram as projeções de lucro exatamente o que que tá acontecendo nesse momento é e aí uma outra pergunta que eu imaginava que você ia fazer a outra pergunta que bom mas e aí como é que tá sua cabeça 138 155 né sim e aí a resposta eu acho que a gente estava na na zona ainda de um de uma banda mais otimista é lá para 155 158 mil pontos para o final do ano e a diferença exatamente essa essa questão ligada às projeções e de retorno das companhias e capacidade de entrega delas ao longo de todo esse ano né e evidentemente do que vem aí por aí que já entregaram e o que vem por aí pela frente se a gente olhar é do universo cobertura que tem aqui da Eleven empresas de segmento consumo e varejo em termos de receita cresceram 35 porcento a mais do que as projeções de consenso de mercado e e foram quase e foram quase 20 dentro das nossas projeções aqui do nosso universo cobertura ou seja os resultados de fato surpreenderam as expectativas né eles são é um ponto importante e os lucros cresceram coisa da ordem de 10 12 porcento também a mais do que o consenso então a gente acabou revisando e aí a gente está agora na banda de cima né as pessoas são bem boas e evidentemente vai depender um pouco de todo o caminhar do mercado internacional e claro todas as questões você acha que você relaciona a questão local como a gente continua ainda esse pico de subida só que ela tá perto do topo é aí é essa é a grande charada eu acho que para o nosso mercado evidentemente Fabrício porque caramba o a uma percepção é dos investidores em relação a possibilidade né de ter inflação no mundo por conta do forte crescimento do mercado de commodities e uma outra tese se o ritmo de crescimento da economia global vai continuar se sustentando da forma como como tá né como como bem nesse nesse ponto né então tem aí de fato alguns questionamentos que a gente precisa é fazer e aí é tudo vai depender muito de duas questões importantes um que é o ritmo de crescimento e do estímulo é sobre a economia americana através do Banco Central Fed e também o próprio pacote estímulo de infraestrutura né falado colocado muito é pelo 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 baile no Brasil presidente dos Estados Unidos né o pacote infraestrutura você manter a empregabilidade reativar a economia e a China evidentemente né que está um pouco preocupado com o ritmo de crescimento da sua economia que vem puxando freio né da sua da sua atividade então é tá um pouco por ali né é um pouco desse esse ritmo FM já falou crescimento global a coisa da hora de três e meio por cento eu acredito mas que é normal num num pós-caus é exato é exata não fica né é é mas as condições é de base fraca as condições são boas e relacionado ao mercado de commodities que foi a sua pergunta talvez boa parte delas já esteja um pouco no preço né então a gente vai precisar ver novas processões futuras né para o fazer o entendimento se o ritmo tende a continuar desta forma ou não E aí E aí o que que você achou o que que você achou da entrevista você acha que o Ibovespa pode mesmo chegar em 150 mil pontos tô te perguntando tô perguntando para você 150 mil pontos o Ibovespa se você acha que sim ou que não deixa aqui no comentário sabe é o desafio bilionário eu quero ver quem que vai acertar no final do ano eu vou ver quem de repente eu até trago você aqui no canal Ah deixa eu deixar o vídeo aqui ó dá uma olhada nesse vídeo aqui ó depois que me fala que você achou Tchum E aí E aí